O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os primeiros recursos emergenciais para lidar com os estragos deixados pela chuva no Rio Grande do Sul começaram a ser liberados pelos ministérios a partir desta terça-feira. Estamos naquela fase que o emergencial vai ser liberado a partir de hoje, disse Lula em entrevista ao programa Bom Dia, presidente do canal Gov e os ministérios. Já tem autorização para começar a liberar os recursos iniciais para os primeiros socorros. E depois a gente vai trabalhar junto com o governador em um projeto. Lula também reforçou que o governo federal atuará com intensidade nas ações de reconstrução no estado e que não faltará empenho da parte do executivo. O governo federal vai fazer tudo, tudo, tudo para recuperar o estado do Rio Grande do Sul, porque não é só o povo do RS que precisa do estado recuperado, disse o presidente. O Brasil precisa do RS recuperado. Tenha certeza que não faltará empenho da nossa parte. O mandatário, que esteve com vários ministros no Rio Grande do Sul nos últimos dias, também prestou solidariedade aos gaúchos atingidos pelas enchentes e recordou outros episódios climáticos graves ocorridos no estado desde o início de seu mandato, como a seca do começo de 2023 e as inundações no Vale do Taquari, em setembro do ano passado. Na visão de Lula, a tendência é de que não haja barreiras burocráticas para a aprovação da liberação de recursos. Segundo ele, a ideia é de que todos os poderes trabalhem de forma unitária. Há 100% de vontade da Câmara, 100% de vontade do Senado, 100% de vontade do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário para que a gente facilite, ao máximo possível, os recursos, afirmou. Nós estamos 100% comprometidos com a ajuda ao estado do Rio Grande do Sul, reiterou em outro momento da entrevista. Para a próxima etapa, Lula deseja estabelecer uma parceria com o governo estadual e as prefeituras gaúchas. O presidente afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou encarregado de ligar para o governador Eduardo Leite para chamá-lo à Brasília, a fim de se discutir os números grandes. Nenhum prefeito ainda tem noção do estrago que foi feito. A gente só vai ter o estado real quando a água baixar e a gente ver o que aconteceu de fato, disse Lula. O Haddad ficou de convidar o governador para vir à Brasília, para que a gente possa saber se ele já tem os números que são, se não o total. Pelo menos uma coisa muito próxima, para a gente começar a discutir no Congresso Nacional.